Neste período do ano em Marabá, os olhos da Defesa Civil se voltam para o nível do rio Tocantins. Pelo menos por enquanto, tudo está dentro da normalidade, mas a enchente sempre vem. No ano anterior, o nível do rio passou dos 13 metros acima do considerado normal, e o resultado foi chocante. Parte do bairro pioneiro ficou debaixo d'água. A cota de alerta para a Defesa Civil já foi 10 metros acima do nível normal do rio Tocantins. Mas, com o passar do tempo e o crescimento desordenado da cidade, esta cota baixou para 9 metros. A nossa cota de alerta em Marabá é 10 metros. Se bem que, por culpa dos próprios moradores que chegam para Marabá e fazem suas casas cada vez mais perto do rio, essa cota diminuiu para 9 metros. E hoje mesmo nós estamos com o pessoal fazendo o cadastramento nas áreas de maior vulnerabilidade, para a gente ter uma noção de quantas pessoas vão ser atingidas quando chegar a 9 metros e meio. Daí para frente, a função é aumentar cada vez mais o número de famílias atingidas. Enquanto a enchente não vem, as pessoas se divertem e curtem a natureza com que ela tem de melhor. Obrigado. Obrigado.